Diretamente é... Restore de Love Fuck Restore de Love Fuck Posso falar? É o Thomas Costa e o Timarques Acionei a tropa toda, os parceiros vão encostar Tem mina de todo canto, a tela de USA Whisky, perfume, pra bandida Joga o bundão, hoje tem bailão Tem copão na mão Joga o veneno na seda Vem pro bailão Vem pro bailão Vem pro bailão É Thomas Costa e o Timarques Acionei a tropa toda, os parceiros vão encostar Tem mina de todo canto, a tela de USA Whisky, perfume, pra bandida Joga o bundão, hoje tem bailão Tem copão na mão Tem copão na mão Joga o veneno na seda Vem pro bailão 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 Tim Marquês Topa Lembra Acionei a tropa toda, os parceiros vão encostar Tem mina de todo canto, a tela de USA Whisky, perfume, pra bandida Joga o bundão Hoje tem bailão